Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou atualizar vocês sobre as últimas notícias do mundo do forró. Neste vídeo eu vou falar pra vocês sobre Mário Fernandes, que ela conseguiu comprar seu primeiro carro. Também vou falar de Wesley Safadão, que vai ter nova audiência no caso envolvendo ele, sua mãe, dona Bill e seu tio. Onde o tio de Wesley Safadão processa ele no valor de 40 milhões de reais por quebra de contrato. Vem ter este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Mário Fernandes. Ela que estourou em todo o cenário nacional aí na pandemia com a música Não, Não Vou. Ela compartilhou lá nos seus stories sua nova conquista, que é seu primeiro carro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mário Fernandes. 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 Mário Fernandes, que estourou demais com essa música Não, Não Vou, e ela merece todo o sucesso do mundo, que as pessoas intitularam ela como a Rainha do Piseiro. Vocês concordam que Mário Fernandes é a Rainha do Piseiro? Deixe aqui embaixo nos comentários. E a notícia principal desse vídeo envolvendo Wesley Safadão e sua mãe, Dona Bill, onde vai ter nova audiência envolvendo o irmão de Dona Bill, que no caso é tio de Wesley Safadão, onde ele processa os dois aí no valor de 40 milhões de reais, onde não é nada mais ali do que uma quebra de contrato, onde segundo ele, ele tinha parte na banda Garota Safada, e foi através da banda Garota Safada que o Wesley Safadão aí passou a se chamar Wesley Safadão. Enfim, eu vou ler aqui um pouco dessa reportagem, que isso é o Universo Sites pra vocês, e eu gostaria logo saber a sua opinião. Vocês acham que o Wesley Safadão meio que quebrou o contrato ali com seu tio? O que é que vocês acham disso tudo, meu? Se não quiser comentar agora, espere eu ler a matéria toda. E aqui, rapaziada, fala assim, Wesley Safadão, ação milionária contra o cantor e sua mãe tem nova audiência. A empresária Manoel Hélio, tio do cantor, pede mais de 40 milhões por quebra de contrato firmado em 2003. O processo milionário que o empresário Manoel Hélio, tio de Wesley Safadão, move contra o cantor, a mãe dele e a extinta banda Garota Safada, ganhará mais um capítulo hoje. Nessa quarta-feira será realizado o julgamento em segunda instância. Após a apelação do advogado do familiar do Forrozeiro, que recorreu da derrota em primeira instância na ação que tramita na 34ª vara civil da comarca de Fortaleza e tem mais de 40 milhões contra o valor da causa, Emmanuel alega que Dona Bil, Maria Valmeira Silva de Oliveira, de Oliver, mãe do Wesley Safadão, teria descumprido um acordo firmado entre eles em 2003. Segundo o empresário que afirma ter sido investidor da banda Garota Safada, tendo cedido inclusive um ônibus de 22 mil para transporte de safadão e equipe durante uma turnê, o acordo previa que ele tivesse direito aos lucros de shows realizados em duas datas de cada mês, uma vez que ele teria se tornado sócio do grupo, mas Dona Bil não teria honrado com o combinado. Para provar que de fato possui a sociedade na banda Garota Safada que posteriormente transformou na carreira do Wesley Safadão, Emmanuel usou uma declaração do cantor no Domingão do Fostão em maio de 2018 sobre a origem do seu apelido artístico, entre aspas. algumas coisas aqui, mas eu acho que não é de interesse para nós. Caso vocês queiram ver mais a entrevista, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e passarem naquela velha conferida. Mas no mais, é isso aqui que o tio de Wesley Safadão usou contra o mesmo, falando que ele era sócio da banda Garota Safada. Como vocês viram aqui, nessa parte aqui que o Wesley foi lá no programa do Domingão do Fostão, ele acabou falando que o nome pertencia à sua mãe e ao seu tio, ou seja, a banda era de família. Então, querendo ou não, é isso aqui que o tio de Wesley Safadão quer usar contra o mesmo. Nessa matéria, ainda destaca aqui para vocês, para ir logo rápido ao assunto, que a mãe de Wesley Safadão ofereceu 500 mil reais ao irmão dele, que no caso é tio de Wesley Safadão, e ele não aceitou 40 milhões de reais. Eita poxa, hein, mano? É um dinheiro pesado, hein? Com 40 milhões dá para você fazer um monte de coisa. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso mesmo aí? Vocês acham que o tio de Wesley Safadão vai receber esses 40 milhões? Não vai? O que é que vocês acham mesmo? Deixem aqui embaixo nos comentários, põe seu comentário, ele é muito importante. Pois é, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui, porque eles são muito tops, com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.